Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é uma tag que chama Falando a Verdade Então vamos começar Aqui está minha esposa Lucas Pra quem não conhece, o Fabiano e a Naara Que vão participar do vídeo também E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like e compartilhe o vídeo também Então vamos começar Você gosta de acordar cedo? Nossa, eu amo Nossa, eu acho que todo mundo ama, né? Porque a hora que o celular desperta, eu vou dar um taco nele Deixar e mandar longe Eu também não gosto Principalmente eu que gosto muito de dormir, né amor? Isso é igual a pedra Isso, eles queriam despertar, adorar e acordar ou não? Eu gosto de acordar cedo, estou bom de aproveitar o dia Mas eu sou bem deliciosa Entendi Tipo assim, é aquela coisa, né? Depois você acorda e faz várias coisas E você pensa, nossa, como é bom, né? Você aproveitou Mas na hora de levantar literalmente, assim, é muito difícil O meu cedo, ela faz dez horas da manhã, tá bom Ah, isso aí Cedo, não, não é dez horas da manhã, não, porque você é bem dorminho Não, cedo Cedo, cedo, cedo Ah, o cedo Três horas da manhã, não é dez horas da manhã, não é um dia uma hora, tá bom É, mas pra quem acorda três horas da manhã pra ir tomar, não é complicado É, gente, aí já é outro caso, né? Próxima Você gosta de escovar os dentes e tomar banho? Sim Claro Ah, depende do sono, na hora que eu tenho medo do sono, eu tomo banho, eu tomo banho qualquer jeito, eu vou escovar os dentes Escovar os dentes, tem vez Inclusive, essa semana mesmo, eu deixei de escovar os dentes pra dormir É porque eu chego de alcançar, gente, ele fica sem descovar os dentes De vez em quando eu faço, mas era mais quando eu tava trabalhando fora, agora eu raramente faço Mas, mas respondendo corretamente, assim, eu gosto, né, Vivi? É, gostar, gostar é outra coisa de não fazer, de vez em quando eu não faço isso Porque eu sou a cera Dizer que eu nunca dei não no banho? Já Melhor tomar banho, porque... Mas, é, é o passo disso, né, não no banho, todo mundo acha que deve ter dado, né Mesmo que quando for pequeno, assim, mas é, a gente acorda com muito menos disposição, né Um trem vai ruim, um corpo vai ruim Jamais eu que sou caminhoneiro, tenho fama, nem vou tomar banho Tem fama? É verdade, hein, nossa Não sabia dessa não, essa bola não vai vir Mas, não, eu não sabia dessa fama, ó, você foi contar, ó, é fama ruim Agora eu tenho a fama pra contar dos caminhoneiros Vou chegar perto do meu tio e falar assim, é assim, então Então, papai, não, seu tio Próxima pergunta Você gosta de comer salada? Responde, você é melhor Eu? Não Nem um pouco, nem uma salada, nem um tipo Salada que eu como, máximo, é tomada e alface O básico Ainda bem que é isso que eu vou falar, é no almoço Já o bichinho da seda aqui, ó Bifinho? Bichinho Bichinho Ah, é engraçado esse negócio que ele fala bichinho da seda Mas eu sou o meu pessoal Não, eu não sei o que é o bichinho da seda Ele sempre fala pra mim que eu sou o bichinho da seda É que é tipo uma gatinha que come Tipo, tipo, uma burbola, sabe? Ah, tá, tipo, um bichinho de salada Faz a linha da seda Mas, assim, eu gosto de comer salada Tipo, assim, alface, coisas amargas eu não gosto Porque alface se dá uma vasilha desse tamanho eu como tudo sozinho É nóis É nóis, então Não, mas eu... Bastante tomate também, filha Alface, tomate, tomate, sozinho Então, já no meu caso eu não gosto de tomate E não é porque eu nunca tentei Porque eu já tentei muitas, muitas vezes, gente Mas meu paladar não aceita E alface eu gosto, mas tem que ter bastante limão Eu tenho que ter limão Eu gosto mais do limão porque da alface, eu acho Eu tinha que gostar de tomate, amor? Não tinha, não Tinha, até sonar isso também Igual também A blusa também É reflexo É porque eu tô com alergia, tá, gente? Eu nem vendo, daqui a pouco você acha que é vergonha Ainda mais não, que é vergonha Mas é porque eu tô com alergia, tô... Até, pede desculpa, né? Até você ganha sem vergonha, né, amor? Aí, eu não gosto de tomate e não gosto de coisinha amarga Mas o resto eu gosto Eu gosto de alface, cenoura, repolho, desculpa Você gosta de limpar a casa? Não Eu também não Eu faço lote Você faz lote? Eu sou mais ou menos Nossa, muito ou menos Eu posso ajudar a limpar e tudo assim Mas gostar, não Falar que eu gosto, não É uma coisa que a gente faz porque precisa Agora, é uma coisa, é o seguinte também Você gosta de ver limpo, né? Aquela coisa que você não gosta de fazer aquilo Então, você não vai, você vai deixar de fazer jamais Porque, às vezes, ele corta É igual a gente gravar vídeo A gente grava o vídeo, tá? Gravar é a parte mais fácil, aí você edita Editar é difícil, mas talvez você fica horas e horas editando Mas a hora que tem o final Você fica, nossa Você fica, nossa Daqui a prazer, tipo assim Nossa, que legal, ficou muito bom É, então você sente aquela coisa boa por ter editado E mesmo coisa de limpar a casa De limpar a casa, é Todos os trabalhos, eu acho que é assim, né? Só quando você faz aquilo pra ganhar dinheiro e não gosta de mim Aí já vai Então, legal Você gosta de ler? É preguiça Só ler o necessário Gostar eu gosto Mas o que acontece? O tempo e a preguiça Mas então você não gosta? Você tem preguiça Não, eu gosto Olha que tipo, eu tenho preguiça Pra pegar Olha que eu pego, tá? Leu? Eu leio Ainda mais, olha que se eu parar também Hum, com preguiça E você gosta? Eu gosto de ler, mas ultimamente eu tô muito preguiçosa Tá todo mundo com preguiça aqui Nossa, é sério Quando eu era menor de 5 Eu tava ali na biblioteca Eu lia 4, 5 Até mais por dia Meu Deus Resolvência Mas eu lia também antigamente assim Revestim da Turma da Mônica Chapéuzinho vermelho Ah, eu gosto Aquela de mim tem mais figuras Aí dá pra ler, né? Eu nunca fui gostar de ler E vocês gostam de ler Revestim da Turma da Mônica, né? É Eu conheço uma pessoa que ela tem caixonas de revestim na coleção, né? Nossa É fantástico Até hoje Eu gosto do meu negócio com essa placa de trânsito Nossa Você gosta de fofocar? Quem não gosta Quem não gosta Quem não gosta Quem não gosta É que ela tem coisa Mais doente também Uma fofoquinha dele Eu quase mando E você? Tipo assim Gostar, gostar Eu não gosto Mas a gente sempre acaba caindo em uma fofoca, né? É Sempre quer descobrir uma coisinha ou outra, né? Vocês vão contar fofoca pra você Porque eles acabam fofocando de você Né? Isso é verdade Sempre tem que ter fofoca, né? Tem que ver Você gosta de fazer o dois em banheiro que não seja seu? Nossa, eu não sabia dessa pergunta Eu não Eu também não gosto de fazer, mas Às vezes não tem como, né? Aí foi Aí foi a pergunta seguinte, né? Tem gente que já não consegue Aí vamos responder A gente Eu acho que no caso Vocês já falaram que não gostam Mas que conseguem, né? No caso Eu também não gosto Porque na minha casa É muito mais a vontade Mas eu consigo Não fico descarada Eu antigamente eu não fuzia Mas agora Aí Debatei a vontade Eu Pergunta Você gosta de mentir de vez em quando? Gostar não Eu acho que assim Tem que falar alguma coisa Você gosta? Não Eu Assim Gostar, gostar, mentir Eu não gosto não Eu sou muito verdadeira Tanto que às vezes eu falo as coisas que Até Até Chateando das pessoas Então verdadeira Eu tenho isso também Aí eu não dou uma Aí depois Fico pensando Eu prefiro tipo Às vezes Não tem igual Até nada Aconteceu Aí eu vi e falo assim Tá bom, tá bonita Aí eu falo tá Eu não gosto Eu não gosto de chatear a pessoa Eu não gosto E eu já gosto Se a pessoa realmente não gostou Que me fale Por favor Não deixa eu sair Assim feia No sentido pra outra pessoa Aí Mas tem roupa Alguma coisa roupa com sapato Você fala Não gostei Mas tem vezes que fala que gostou Mas tem coisa que eu sei que vai chatear ela Então deixa eu Não, mas você sabe que eu sou sincero Por que você fala que vai me chatear? Não Eu perguntei Eu quero saber Eu sei Eu já conheço minha esposa Ai, meu Deus Você gosta de trabalhar ou estudar? Depende do trabalho O meu trabalho eu não gosto O meu trabalho Tipo esse trabalho que você tá fazendo agora Você gosta, né? Nesse momento Ah Não é bem o trabalho Não, você não entendeu Gravar vídeos Sim Gravar Gravar Mas não é um trabalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho É isso que eu falei Aqui ó Gravar Fazer um hobby Pra mim Fazer esse peço No momento Entendeu? Mas o meu trabalho Na realidade Eu não gosto Mas tem patrão Porque eu não gosto Mas todo patrão sabe que o Bolsonaro gosta Depende do serviço A pessoa nasceu pensando aquilo Eu gosto do trabalho de gastar dinheiro É Esse trabalho é muito fácil A gente não gosta Pera, pera Qual que é o horário do verão? Tem uma hora do dia a mais Uma hora do dia a mais Não, eu não gosto Porque eu tenho que ficar até mais tarde do serviço Ah, mas aí Tipo Tem que ficar até mais de noite Não, aí é o que fica mais de dia, né? É Se ficar uma hora Você levanta O trabalho é uma hora mais do dia só É Pois é Mas aí se fosse o outro horário Você sairia mais cedo Eu prefiro acordar mais cedo E sair mais cedo Porque nós já acordamos muito cedo, né? Na hora de verão É É por isso Entendi Ah, pra mim tudo faz, gente Eu gosto de cortar a unha dos pés Não gosto Pra mim não tem problema com isso não Eu gosto também É perfeito, né? No caso, eu não gosto de cortar a unha dos pés A da mão também não gosto Mas olha o estado das minhas unhas Eu não gosto porque eu tô travado Então agora eu gosto Aí ela corta pra você? Não, eu fico sofrendo Atrás do seu pé assim Fabiano não gosta Ah, eu corto pra mim Eu não Mãe eu morro de preguiça E ele tá com um cavacão desse tamanho assim Eu falo Mãe pelo amor de Deus Vai cortar essa unha Como você tá no tremeia assim? Olha que eu tô com um cavaco desse tamanho O estado desse tamanho é pequeno Ele nem se agiu foda, tá vendo? Aí ele vai E eu falo Amor, você vai usar chinelo no lugar O povo vai falar o quê, né? Que esses unhas desse tamanho Aí ele vai com muito custo e corta Mas deixa crescer bastante Maior do que a unha da mão Você gosta de pentear o cabelo? Que cabelo? Você Eu não gosto de pentear meu cabelo Dói, gente Você pente errado então? Não, é sensível minha cabeça Nossa, quando eu Passar chapinha assim Eu não gosto que fica puxando Meu cabelo é muito Meu cabelo não dói, né? O cabelo não dói, né? O cabelo é muito sensível Eu gosto Eu não consigo ficar um penteado Eu gosto de lavar assim Todo dia Todo dia? Você lava todo dia Não, antes eu lavava Eu não lavo em paz Se precisar você gosta de lavar É Eu gosto de pentear o cabelo e eu Eu não consigo ficar sem pentear, sabe? Talvez se eu for pra piscina e tal Aí eu fico um tempo Mas da meta eu não puli Eu tenho que tirar o cabelo aqui E eu? Gente, eu tenho um cabelo no meranque, sabe? Ele vai e você passa o pente e ele vai Depois eu tiro o pente e ele volta Vai e volta Ele não passa Se ele tiver espetado assim Ele vai ficar assim, ó Se ele tiver pra baixo Eu faço assim É tudo pra baixo Fica devido Então a gente vai ajudar Que grande problema É só passar uma água E fica devido Tem um problema deles, né? Não é problema pra fazer, não A gente coloca franja Fica caindo Se você quer tirar a água Você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto, hein? Também não Assim, eu não sei cozinhar, mas eu gosto Ah, quem sabe? Tipo, catar a receita na internet assim E ficar vendo que eu gosto Também Só que assim, tem gente que dá uma preguicinha Porque... Todinha, todinha, todinha Aí dá uma preguiça Dá vontade de comer fora e tal Aí tem vezes que dá vontade de fazer uma coisa diferente Chegar lá e faz, treinar errado Aí dá uma raiva e dá Mas eu gosto de comer Eu também gosto Você gosta? Depois de troca principalmente Ah, quem que não gosta então, né? Eu gosto um pouquinho É, mas quando eu peço pra você fazer... É que eu quero comer a comida sua, né? Ah! Que a gente rejuei, né? Eu brinco ele pra ele fazer comida Porque só eu faço E cansa só a gente fazer, né? Foi bem Foi o que eu falei E eu, gente Eu amo cozinha Cozinha? Cozinha 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 Vai, fala aí o que você quiser Eu amo a cozinha Eu amo a cozinha Ah, tá Eu amo a cozinha Eu amo a cozinha Eu amo a cozinha Eu amo a cozinha Mas não muito E fico frio Na verdade a gente nunca tá satisfeita, né? Porque é calor Porque é frio É verdade É Mas eu gosto Eu gosto do calor Mas também gosto do frio Nunca tá satisfeita Agora vamos ser realista Você tá lá no circo No seu trabalho Lá no serviço Lá Vem trabalhando Porque é calor Você não suporta Vão até tirar a roupa E ir pro mundo na piscina Tem que catinar Né? Agora o frio não Você fecha uma blusinha ali Mas já é frio demais também Muito melhor Calor você não dá como comer direito Não dorme direito Então eu não sou pêlho Eu sou fã do frio Não frio estranho Mas um friozinho é bom É Depende assim Do dia, né? É aquela coisa Cada dia a gente quer Agora a gente quer pegar uma piscina, né? A gente quer pegar uma piscina, né? A gente quer pegar uma piscina Não fica calor Agora tipo É frio? Eu quero dormir e assistir um filme É ficar Dormir assim Eu vim aqui Eu quero deitar e assistir um filme Mal quero ficar de coberta Lógico que eu prefiro O frio Por isso que Deus fez O frio e o calor, né? Cada vez que eu vejo todos eles Sim Mas ela mesma No calor ela dorme com coberta Eu também cubro Mas aí depois a gente cubra Não, sim Durante a noite assim Se eu der calor eu tiro Mas eu prefiro Sei lá Se eu dormir sem Parece que tô Ela pensa que eu também Tenho calor igual ela Ela me cobre Eu faço isso com você de vez em quando Eu cubro ele Ela acorda igual um porco suado Despediu nós? Eu faço isso a noite toda Não Eu não faço isso a noite toda Eu faço isso Acordo de noite Aí tá que é ventinho assim Aí eu cubro ele Ele vai até suando gente Como assim? A pessoa tá suando Nossa Eu faço ele tira Eu vou lá Quer matar ele sufocado eu acho? Ah sei lá Eu acho que porque eu gosto A pessoa também gosta Mas eu sei que ele não gosta Mas mesmo assim eu faço E o calor que é uma desvantagem né gente? Dormindo pra sala de... É, mandar É, mandar Próxima pergunta Você gosta de tirar foto? E eu gosto Tipo assim Eu dei uma relaxadinha assim Mas eu sempre gostei de tirar muita foto Desde que eu me entendo por gente Então assim eu tiro cinquenta Uma Para escolher Meia né? Não, para escolher uma Meia Não é? É É É porque aí você fica Ah eu vou postar essa Ah não tem um defeito 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 Então é assim E? E eu? Você é amigo? Sim Gente esse casal é o casal que mais gosta de tirar foto na vida Só que ultima vez você não tá gostando tanto de tirar foto Ah eu tô preguiça Tá preguiça tudo nessa vida Só isso Mas eu não gosto não Você não gosta de tirar foto Se eu não gosta de gravar a vista Não gosta nada Hoje não é da hora de ficar tendo tipo no começo do DR Bom gente o vídeo foi esse Eu vou deixar o canal da Naara Aqui para vocês se inscreverem lá Então vão lá se inscrever no canal dela Tá bom? Então gente nos sigam lá no Instagram também E só isso né? Você vai inscrito né? Se inscreva no canal dela É E se vocês não conhecem a gente For lá no meu canal por causa dela Me conta lá Fala eu vim pela Maia Que aí eu vou saber E aí eu vou ficar muito feliz Que vai ter muita gente ainda que não foi lá nenhuma E que eu conheci É Que ela não conhece a gente Fala aqui embaixo também se vocês gostaram desse vídeo Que daí eu trago mais pra vocês tá? Porque eu não sou acostumada a fazer Eu gosto mais de fazer vlogs Então comente aqui embaixo Isso Então tchau E até o próximo vídeo Tchau Beijos Tchau 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 Tchau